Bem, hoje eu tenho o privilégio de receber mais uma vez o doutor Jardis Volpi. Jardis, muito obrigado. Obrigado você, Amor. Que é nosso consultor há bastante tempo, há mais de 10 anos, hein, Jardis? A gente está envelhecendo junto, né? Nem tanto, graças aos seus procedimentos. Olha, deixa eu só falar um pouquinho. O Jardis é dermatologista, consultor agora da revista Veja, não é só. Nós, não somos só nós que bebemos da sua fonte. O Jardis, ele foca o seu trabalho em beleza natural, prevenindo e tratando os seus pacientes e sempre pensando numa naturalidade de resultados. Mas é muito mais conhecido hoje como o doutor Leiser. Esse nome pegou, né? Aliás, quem te deu esse apelido foi a Veja. Foi, foi a Veja em 2015, já faz dois anos essa matéria que saiu. Agora você também tem um status de samurai em laser. É que o Jardis viaja. Todos os meses ele vai para algum lugar do mundo buscar novidades para poder enriquecer a clínica Vope e poder estar sempre apto ao dente com tudo isso, não é? Você esteve em vários lugares. Sim, vários. Recentemente. Acho que da última vez que a gente se viu, eu estive em Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa também. A gente tem feito um trabalho muito forte aí junto com as mentes brilhantes da minha área para poder trazer novidades aqui para o Brasil. E eu acabo de abrir a minha clínica em Barcelona também. Eu quero falar sobre Barcelona, mas antes disso, Jardis, nós estamos falando de laser, não é? O que é que você descobriu? O que é que você pode contar para o nosso telespectador? Quais são as coisas inovadoras que você prospectou e descobriu em tratamentos com laser? Mauri, quando a gente fala em laser, as pessoas acham que é um tratamento que você vai machucar toda a sua pele. Então, as maiores novidades hoje são aparelhos que não agridem. Então, a gente consegue rejuvenescer ruga, mancha, cicatriz de acne, flacidez com aparelhos muito sutis, suaves e que não tem desconforto. Então, serve bem para aquele homem, aquele empresário que não pode ficar vermelho ou aquela mulher que tem uma pele muito delicada, muito fina, que também não pode passar por nada agressivo. Eu acho que nesses últimos 10 anos, os grandes avanços foram esses. A gente transformou um tratamento super agressivo em um tratamento bem delicado. Bem delicado. Bem delicado, com poucas horas de avermelhamento, quase nenhum desconforto. Isso eu acho que toda a medicina vem fazendo isso. Tratamentos pouco agressivos hoje ao paciente. Agora, eu tenho aqui alguns telespectadores, algumas pessoas convidadas, que querem fazer pergunta para você. Eu falei, tudo bem, está liberado. Vamos colocar no ar a Mônica Muscofian. Bota a Mônica no ar, por favor. Oi, Mauri. Oi, doutor Jardes. Eu queria fazer uma pergunta para você, doutor Jardes. Como eu faço para tirar minha bolsa e minha olheira debaixo do olho? Bom, Mônica, é o seguinte. Essa bolsa aqui ao redor dos olhos e a olheira, ela pode ser genética. A gente nasce com ela, fica escura mesmo, a gente pode fazer laser para clarear. Ou a gente pode fazer um preenchimento de olheira. Melhora muito aquele aspecto da bolsa, do olho fundo. Isso, quando a gente vai envelhecendo, isso cai mesmo. E para a bolsa, a gente pode fazer ultrassom, radiofrequência, até que um dia a pessoa vai ter que fazer uma cirurgia para tirar esse excesso de gordura. Mas até lá dá para a gente fazer bastante coisa. Então, eu destaco o ultrassom, o laser e o preenchimento. Jardes, você abriu, agora quero falar de Barcelona, é igual a Clínica Dump? Então... Tem outro nome, mas é similar. Similar. E a gente faz quase todos os procedimentos que a gente faz aqui. E eu vou, uma vez ao mês eu estou lá. E o que me ajuda bastante é que eu estou muito próximo dos lançamentos de lasers e produtos, que são sempre lançados em primeira mão lá. Fica mais fácil para a gente conhecer, desenvolver melhor os protocolos e trazer para o Brasil. Entendi. E as peles não são iguais. A pele do brasileiro é diferente da pele do europeu. Mas a gente consegue adaptar os protocolos muito bem. E essa ponte aérea aí tem sido muito boa. Mas eu tenho ficado aqui, viu? Não vou abandonar ninguém, não. Eu sei se você está aqui. Agora, a Bruna Lombardi está tão bonita, não é? O tempo passa e ela só retrocede. O que você faz com a Bruna Lombardi? Bom, na verdade, ela tem uma genética incrível, né? Mas ela se cuida bem. Ela acho que é um símbolo do nosso trabalho que diz que cuidar com o dermatologista dá para ficar extremamente natural. Não precisa ficar preenchido, não precisa fazer procedimentos que mudam a expressão. E ela é um símbolo disso. É uma pessoa que se cuida e que se cuida bem. A Cláudia Raia também. Também. Que é a sua cliente. Estou entregando todo mundo aqui. A gente faz, basicamente, assim, ao invés de fazer preenchedores, a gente usa estimuladores de colágeno. Então, são produtos que ativam o colágeno da pele. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente perde colágeno, elastina perde tudo. Essas mulheres famosas, já, como as que eu citei, sei também que a Maria Fernanda Cândido é sua cliente. Sei que a Maite Proença... Quer dizer, são mulheres extremamente bonitas e que vão lá para poder preservar esse vício que elas ainda têm, não é? Na pele. Na sua beleza e na pele. Eu acho que a mensagem com isso é assim, dá para todo mundo ficar melhor. Desde que você se dispõe a cuidar, entendeu? Você consegue fazer bons procedimentos aí. E a dermatologia ajuda muito isso hoje. Olha, a Gabriela Richetti está na ponta da linha e tem uma pergunta para você, Jardis. Pode botar, Gabriela. Boa noite, Amaury. Vejo sempre seu programa e adoro as matérias do doutor Jardis Volpe. Li recentemente a respeito de rinoplastia não cirúrgica. Como funciona? Dá para levantar a ponta do nariz? Ela tem a ponta do nariz um pouquinho? Um pouquinho para baixo, assim. A gente quando vai envelhecendo... Nem este apresentador? A gente vai perdendo. Tem a ponta do nariz para baixo aqui? Aqui? É um pouco, né? Mas está muito bem. E dá para levantar isso? Dá para levantar. Eu até trouxe, olha. Isso aqui é um produto, é um ácido hialurônico. É o quê? Um ácido hialurônico, que é um produto que a gente aplica na ponta do nariz. Olha aqui que legal, olha. Está vendo como ele é? Ah, mas você injeta na ponta do nariz. Injeta, injeta dentro da pele. Deixa eu ver. Tem cheiro? Não, não tem cheiro. E olha, ele não cai. Olha que interessante. Está tudo isso aqui, Jados? Às vezes até um pouquinho mais. É? É. E o que faz o nariz? Ele começa a... Ele levanta. Empinar? Então ele levanta aqui. É. E a gente também faz o dorso do nariz. Então ele fica mais fino. A gente até consegue afinar um pouquinho aqui, olha. Essa parte. É definitivo? Dura em torno de dois anos. Ah, aí o procedimento deve ser repetido. Repetido. E com esse mesmo ácido, Amaury, você perguntou de procedimentos da Bruna. A gente pode fazer pontos de sustentação, porque ele funciona como uma cola. Eu chamo esse tratamento de reestruturação facial. A gente mapeia pontos, onde a gente precisa levantar. A gente faz uma aplicação bem profunda desse ácido, que é um ácido de alta densidade. Você vê que ele não escorre, olha. Está vendo? Não é água. Posso? Pode, pode mexer. Ele vai espalhar um pouco. Ele já está como se fosse uma cola. Uma cola. E ele sustenta o rosto. Então ele levanta. E isso não projeta, quer dizer, não dá volume. É um tratamento de firmeza e reestruturação facial. Gosto bastante. É uma das coisas que a gente vem mais fazendo hoje junto com os lasers. Marina Pires está também na ponta da linha. Vamos colocando. São boas as perguntas. Oi, doutor Jardins. Você quer considerar o doutor laser? Eu queria saber as novidades para o tratamento de manchas na pele e também para cicatrizes de acne. Então, eu destaco dois tratamentos novos. Um deles é um laser em picosegundos. É um laser ultra rápido. Que ele tem um efeito de aquecimento, mas ele não machuca a pele. Então, o avermelhamento é quase zero. É duas horas, Maurício. Você faz, duas horas vermelhinho e acabou. E um laser fracionado novo também, que se chama Resurf, que melhora rugas, cicatrizes, manchas, algum grau de avermelhamento, mas muito pequeno também. Então, é aquele ponto que eu volto a te dizer. Os lasers hoje podem ser feitos de uma maneira muito pouco agressiva. Olha, está me ocorrendo uma ideia, se o Jardins topar. É bom essa história de a gente abrir para dúvidas das telespectadoras. Quem quiser mandar perguntas, vamos fazer uma inscrição, liga para a produção e a gente avalia a pergunta. Se ela tiver a ver com o contexto, a gente vai encaminhar o doutor Jardins, não é? Vamos fazer isso? Jardins, tem mais, tem mais gente, hein? Agora é a Nancy Saek. A Nancy que era dona do Chinturi. Vamos lá, Nancy, a Japa. Boa noite, Mauri. Boa noite, doutor Jardins. Eu queria saber o que nós temos de novidade, tratamento estético, para resolver problema de papada e flacidez no pescoço. Uba, todas as mulheres se preocupam isso, homens também. Supercomum isso, muito, muito. Agora, o que você vai falar agora é para mulher e para homem. Para homem, para os dois. E tudo que você está falando é para os dois sexos. Para mulher e para os dois sexos. O que existe hoje, Nancy, de tratamento para papada é o congelamento de gordura. A gente faz um aparelho que reduz em uma sessão 25% da gordura local. Bem seguro, sem injeção, quase sem pós-procedimento. E a segunda coisa são os fios de sustentação. São aquelas linhas, já falou várias vezes, são as linhas que a gente põe aqui por trás. Duas picadinhas e a gente consegue levantar aqui a papada. Mas esses fios levantam tudo. Levanta. São feitos no rosto também. Levanta aqui, levanta aqui e levanta aqui. Agora pode botar botox no pescoço? Pode, Amaury, mas é mais para aquela pessoa que faz muito isfo. É. Senão ele não melhora. Entendi. Então eu uso menos. É inócuo. Entendi. Toninho, vai Toninho. Toninho, o Toninho Guimarães. Eu quero o Toninho. Boa noite, Amaury. Boa noite, Dr. Jades. Gostaria de perguntar ao senhor o que nós temos hoje de mais moderno tratamento para calvície. Calvície? Você tem coisas para calvície lá também? A gente faz bastante. Existem os tratamentos clínicos que a gente faz em consultório e até mesmo um implante. A gente não faz implante lá na clínica. Mas existem lasers que fazem crescer cabelos. Existem aplicações de medicamentos que a gente pode fazer. E há um estudo recente hoje com duas coisas. O plasma, que a gente tira do sangue, e as células-tronco. Que a gente tem estudado isso, que está em via de aprovação aqui no Brasil. Que é bem interessante. E realmente faz crescer cabelo. Obrigado, Jades. Obrigado você, viu? Esse é um vídeo especial para vocês. Tchau, tchau.